Agradeça a Deus por tudo. Depois de melhorar a saúde de um homem de 93 anos no hospital da Itália, foi pedido que pagasse o custo do respirador por um dia e então o idoso chorou. O médico aconselhou-o não chorar pela conta. E o que esse idoso disse fez os médicos chorarem. O idoso disse, olha, eu não choro pelo dinheiro que tenho que pagar, porque eu posso pagar tudo isso. Eu choro, na verdade, porque respirei o ar de Deus por 93 anos, mas nunca paguei por isso. É, preciso de 500 euros para usar o respirador no hospital por um dia. Você sabe quanto devo a Deus? Eu nunca agradeci a Deus por isso antes. As palavras desse homem merecem nossa reflexão. Quando respiramos livremente sem dor nem doença, ninguém leva o ar a sério. Não é verdade? Só quando chegamos ao hospital, podemos saber que até respirar oxigênio com respirador artificial custa dinheiro. Então, agradeça a Deus pelo tempo que você passou toda a sua vida, porque você consegue respirar livremente. Só agradeça. Agradeça a Deus por tudo. Agora você pode compartilhar esse vídeo e escrever nos comentários abaixo. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém.